Hoje a gente vai apresentar para vocês mais um vinho do Clube Adega Sabor e Arte na seleção nesse mês. É muito difícil encontrar um vinho de 94 pontos que caiba nesse orçamento. A gente escolheu o Orçada 2021 Carinhã. Tem tantas coisas que eu gosto nesse vinho que é difícil de falar. Uma delas é o Carinhã, que nesse vinho é um resgate de vinhedos de Maule com mais de 100 anos de idade e que estavam praticamente esquecidos. Depois é o fato de ser um vinho orgânico produzido com leveduras indígenas e da espetacular safra no Chile de 2021. Para falar comigo sobre esse vinho hoje, está aqui André Mendes, da revista Adega. Principalmente essa parte que você falou das vinhas velhas foi o ponto-chave que eu pensei na harmonização do prato que a gente escolheu hoje. O que você escolheu? É um fetutine com ragu de costela. O ragu de costela é uma coisa mais intensa, mais robusta. Precisa de um vinho com mais estrutura. É o caso deste vinho que, por ser de vinhas velhas, dá essa concentração, um pouquinho mais de concentração, mas sobretudo estrutura para enfrentar o prato. Sabe o que eu acho interessante nas vinhas velhas? É que ele ajuda, tem essa concentração, tem esse poder, mas também tem um equilíbrio que você não encontra nas vinhas muito novas. Uma acidez brilhante aqui, né? É incrível. Ah, e outra coisa que me chama muita atenção nesse vinhedo é, além de ter 100 anos, ele não tem irrigação nenhuma. É o que a gente chama de vinhedo de secano no Chile, né? Exato, Cristian. Não tem nenhum processo de irrigação no vinhedo, então é completamente seco ali. A costela é realmente marcante e ela costuma atropelar, como a gente fala, vinhos que não tem essa estrutura e esse poder que a gente encontra nesse carinhão. O que é mais interessante, na minha opinião, é que você tem esse poder e elegância tanto no prato quanto no vinho. E eles vão se combinando, né? Você tem o amido, como você colocou, depois você tem a costela, que tem um aspecto rústico, mas que se encontra com o carinhão de uma maneira muito especial. André, parabéns pela harmonização. Ficou perfeito. Obrigado, Cristian. Saúde. Saúde. Você também ficou com vontade de experimentar essa harmonização com esse vinho tão especial? Participe do nosso clube. Veja como no QR Code aqui abaixo. Até a próxima. Saúde. E aí